Olá, hoje nós vamos desenhar o Vinícius, um dos mascotes das Olimpíadas. Como sempre, os desenhos nós começamos pela cabeça. Vou fazer aqui, vamos fazer um círculo oval, na verdade. Mas vamos riscar sem medo, sem medo de riscar. As orelhas dele são dois triângulos, mas são triângulos meio curvos. No lado de cima do círculo, do círculo oval. Dentro desse triângulo, um outro triângulo menor. Lembrando que são triângulos arredondados nos cantos. Agora aqui, no meio da cabeça, ele tem três curvinhas. Uma menor, uma maior e outra menorzinha. E o mesmo ele vai ter aqui, do lado do rostinho dele, de cada bochecha. Aqui. E aqui. Lembrando que esse é um primeiro rascunho. Depois nós vamos apagar, contornar, deixar mais bonitinho. Aqui embaixo, vamos fazer um pequeno risquinho onde vai ser o pescoço dele. Do mesmo tamanho, de cada lado. Um aqui e um aqui. O rosto, eu costumo deixar por último. Porque é um detalhe mais importante. Porque se tiver um pouquinho torto, um pouquinho diferente, não fica parecido. Então a gente vai caprichar um pouquinho mais no rosto. O corpo dele, eu costumo dizer que é parecido com uma coxinha. Formato de uma coxinha, ou de uma gota d'água. Mais ou menos assim. Mais ou menos também, do tamanho da cabeça. Se você deixou 3 centímetros para a cabeça, 3 centímetros para o corpinho. 5 centímetros para a cabeça, 5 centímetros para o corpo. Dentro da barriguinha dele aqui, tem um outro símbolo oval. Como se fosse um ovo, mais ou menos. Um símbolo muito comum a gente ver em cartum. Seja em ursinho, em gatinho, sempre tem esse círculo dentro da barriguinha. Agora as mãos. Nos braços, ele começa fininho. Vou fazer um risco do lado de cá. Ele começa mais estreito aqui, depois ele dá uma pequena largada. Como se fosse um cone, se aumentando um pouquinho. Então, por exemplo, tem 1 centímetro aqui, vai ter 1,2, 1,3 aqui. Ele vai ficando um pouco mais largo. Mesma coisa do outro lado. Só que esse braço, eu vou fazer ele dobrado. Então, nesse daqui eu vou fazer ele maior, mais esticado, que é como se ele estivesse com o braço aberto. Agora ficou mais nítido como foi abrindo, que eu estava explicando. Estreitinho aqui, mais largo na ponta. O Vinícius, ele é a soma de todos os animais brasileiros. E aqui ele é estilizado, ele é um cartum. Então é legal, é interessante ver que ele só tem 4 dedos na mão. Aqui a gente vai fazer o polegar. Ó, também curvinho. Depois mais 3 dedos. 1, 2, 3. E voltamos aqui na mão. O outro braço, ele está apoiando assim no corpinho. Como se ele estivesse fazendo uma pose para tirar uma foto. Ou apresentando os esportes, alguma coisa assim. Então aqui ó, aqui está a metade do braço. A outra metade ele vai voltar aqui para a barriga, onde ele está encostando. Cotovelo curvo e mais largo. Começou fino, alargou. Chegou aqui e está mais largo. Agora os dedos. Aqui só vão aparecer dois dedos, na verdade, porque o resto estão atrás da mãozinha dele. Olha lá, já fizemos metade do desenho. As pernas. Ele tem as pernas bem longas. Então eu vou subir um pouquinho aqui a folha para caber as perninhas dele. E a perna é parecida com o braço. Começa fininho e depois dá uma largada na ponta. Começa fininho e vai ficando um pouco mais largo. Na mão ele tem 4 dedos. Na perna ele só tem 3. Outra curiosidade bem legal do desenho. Fiz uma curvinha. Uma reta com uma pequena curva. E eu terminando de subir aqui, já vai formar o primeiro dedo dele. Um dedo, uma bolinha. Grudado, saindo aqui de baixo. Segundo dedo, segunda bolinha. E grudo, saindo daqui de baixo de novo. O terceiro dedo, terceira bolinha. Ficou assim. E eu continuo a descer aqui até lá no último dedo. Olha só. Um pé já está pronto. Agora o outro. Mesma coisa. É uma reta levemente curva. Primeiro dedo, primeira bolinha. Posso deixar um pedacinho aqui aberto. Segundo dedo, segunda bolinha. Terceiro dedo, terceira bolinha. E o uno aqui, da perna até o último dedo. Olha que legal. Voltando para os braços agora. No braço, ele tem como se fosse penas. Tem uns risquinhos aqui assim. Três. Um, dois, três. Redondinho. Mesma coisa na outra mão. Um, dois, três. Acima desse, ele tem mais três. Só que daí não é redondinho. É mais pontudo. Como se fosse penas bem fininhas. Um, dois, três. Mesma coisa do outro lado. Um, dois, três. Nas pernas, não são assim. É como se ele estivesse usando uma bota, mais ou menos. Uma bota bem grudada no corpo. Olha só. Assim, dois risquinhos, indicando o lado de dentro da perna. De fora para dentro. De fora para dentro. E a outra perna ao contrário. Não é na mesma direção. Também é de fora para dentro. Desse jeito. Olha que legal. Está quase pronto. Agora vamos para o rosto. Detalhe que falta. No rosto, ele tem um... Um formato aqui que é parecido mais ou menos com o feijãozinho de lado. Olha. Círculo nos cantos. Amassadinho em cima. E redondinho embaixo. Mais ou menos assim. Olha que legal. Como se fosse o rosto de um muriqui, mais ou menos. Aquele macaquinho. Os olhos deles são dois círculos bem achatadinhos de pé. Assim, olha. Vamos tentar sempre fazer mais ou menos do mesmo tamanho. Tudo que a gente fizer de um lado, do outro lado do mesmo tamanho. O nariz parece o formato de um coração. Só que sem encostar lá embaixo. Olha só. Formato de um coração. Deixando aberto o finalzinho. A boca tem esse mesmo formato do rosto. Só que é menorzinho. Então, olha só a boquinha. O mesmo formato do rosto. Aqui dentro uma língua. Que é um semicírculo. E aqui, ele tem duas bochechinhas assim. Dois outros círculos achatadinhos embaixo dos olhos. Que são bem mais fraquinhos. Bem mais clarinhos. Então, está praticamente pronto. O nosso Vinícius. Só está faltando a cauda. A cauda também parece com o de um macaco. Do macaco-aranha. Que é redondinha. Olha só. Sai daqui. Dois riscos sempre paralelos. Curvos. E faz a voltinha toda. Até aqui. Olha só. Mesma coisa o outro. Agora igualzinho. Paralelo do mesmo jeito. Não é igual braço. Começava fininho e engrossava. Agora são iguais. Chega lá na ponta. Uma curvinha. Agora é só a gente contornar e colorir. Está quase pronto. Esse tipo de desenho é comum ter um contorno bem grosso. Eu gosto de contornar com essa caneta aqui. Ela é 0,8. Tem de várias espessuras. Essa é a mais grossa que eu tenho. 0,8. Então vamos lá. Vamos começar pela cabeça. Que é o mais difícil do desenho. E se a gente errar a cabeça, já era. Vamos ter que fazer tudo de novo. Então, muita atenção nessa hora. As vezes, no primeiro desenho, no primeiro rascunho, sai algum desenho mais tortinho, uma curvinha que deveria ser mais para lá e a gente colocou para cá. Então é agora com a caneta que a gente corrige. Olha que legal vai ficando. Com a caneta dá uma outra cara para o desenho. Olha que legal. Os olhos. São pretinhos, já vou pintar. Olha só. Narizinho de coração. A boquinha e a língua. As pernas. Brasinho. Pé. Agora vamos fazer o braço primeiro. Vamos. Braço. Olha que legal. Barriga. E os pés. E os pés. Por último, a cauna. E olha lá. Nosso Vinícius. Agora eu pego uma borracha e vamos apagar o lápis. De lado, eu uso bem fraquinho para não amassar a folha, para não amassar a folha, para não riscar. Às vezes tem uma sujeirinha e acaba riscando sem querer a nossa folha. E principalmente para a gente não rasgar o nosso desenho e vai apagando bem fraquinho. Olha só. E voalá, a gente limpa. Faltou aqui a orelhinha. Olha só. Prontinho. Vinícius, mascote das Olimpíadas Rio 2016. Na próxima aula, nós vamos aprender a desenhar o Tom, o mascote das Paralimpíadas. Aguardem. E lembre-se, curta o nosso canal e até breve.